Na Zona Norte, olha, vamos meter os cachalhos eletrônicos tudinho aí da Zona Norte Nós chegou, o pai, conheci Zona Norte Alemão, chegamos agora Olha, aqui na Zona Norte, o pai, o Sário e o Grão Morel, quem tiver na rua, nós vai detonar Tá ligado aqueles presinho que fugiu, foi tudo mais que soltou É, o Sário, vamos meter os cachalhos tudinho, os 24 horas tudinho Aquela equipe é toda nossa Quem tiver na rua, olha, saca na cadeira 10 horas da noite, meu, quem tiver na rua, vai ser daquele jeito, meu, do lascado O aviso tá dado aí pra vocês, meu O aviso tá dado, 10 horas, quem tiver na rua, Zona Norte, pra Moura e Pajussara Vai ser daquele jeito, meu E se bater de frente, tchau, tchau E esses comédia aí da Zona Norte aí, que ficavam com 22, com garruncha, meu irmão Se bater de frente, ó, fudeu, mano, antes de tudo tudinho O bagulho é ficar doido, só isso aí Carro de luxo, se passar, é que toma Qualquer coisa, até carroça nós toma Valeu aí pra vocês Valeu aí pra vocês Valeu aí pra vocês Valeu aí Valeu aí